No Brasil, mais de 70% dos casos de violências sexuais contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa. Com a pandemia e as escolas fechadas, sem poder contar com a rede de apoio, eles estão ainda mais vulneráveis a este tipo de crime, tanto no ambiente doméstico quanto no virtual. Se você souber ou suspeitar de violência sexual contra crianças e adolescentes, não se calhe. A sua atitude faz diferença. Denuncie. A sua atitude faz diferença.